E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TSG com produtos lançamentos, dessa vez a coleção só e lua 10, Elos Inquebráveis E nós vamos falar deles, os decks temáticos, os decks iniciais, as estrelas desses decks dessa vez são Mewtwo e Zeraora Dois pokémonzinhos aí com uma fanbase relativamente aceitável, é claro que o Mewtwo já existe, já está entre nós aí há muito mais tempo Então é normal que ele tenha mais fãs, o nome do deck do Zeraora chama Circuito Fulminante e o nome do deck do Mewtwo Batalha Mental Do Mewtwo ele é do tipo Fogo Psíquico, o Zeraora é apenas elétrico Sempre que tem um deck com apenas um tipo, ele é mais fácil para você que é um jogador novato, que está querendo aprender as mecânicas do Pokémon TSG Mas de antemão para você, que é brother aqui inscrito do canal, se você tiver que escolher apenas um entre esses aqui O deck do Mewtwo ele é um deck melhor, ele é um deck que tem cartas que relativamente assim o seu custo-benefício vai ser melhor Aqui dentro vem dois apoiadores que são muito bons, eu particularmente abri duas Booster Box, não abri nenhum Que é o Elder da Soldadora, uma carta muito importante para decks de fogo Vamos conhecer aqui a deck list desses decks aqui atrás Bom, os dois decks eles tem ali ó, esse daqui vem com Estão Física, ele vem com duas Cintia, dois Pescador, quatro Rib, duas Lilian, quatro Lockers, substituição em Raio Agora os decks basicamente estão vindo com muito, muito Draw Power, então é mais fácil de você aprender a jogar, sabe? Você não vai zicar tanto, eles são decks um pouco mais estáveis assim, vamos dizer O Circuito Fulminante aqui, Voltagem Ilimitada, o Pokémon Mítico Zero Hora lidera o ataque nesse Circuito de Maravilhas Elétricas Este baralho recicla energias de raios com o Magnezone para que você sempre tenha o suficiente para abastecer o poderoso ataque de Descarga de Zero Hora Dodrio e Redgate se juntam a batalha como atacantes rápidos no baralho temático Circuito Fulminante Como são atacantes incolores, então eles não atrapalham em nada a estratégia desse deck Basicamente o grande diferencial aqui é que o Mewtwo, ele não é uma carta ruim, ele é um Versus Seeker mais lento, entendeu? Ele consegue pegar uma carta apoiadora da pele de Descarga, colocar no topo do seu baralho E no deck dele vem aqui com duas Soldadoras, é a grande diferença Então os dois decks vêm com duas Cintias, isso já é algo bem significativo Depois da significativa Soldadora, nós temos a Salazal, ele vem com duas Salazal Então é uma carta também relativamente interessante que te dá um Draw Power, uma vantagem boa A decklist desse baralho sem dúvida alguma é superior Então pra você aí inscrito no canal, pega essa vantagem pra você, tá? A nossa review aqui sempre sincera Tempestades Psíquicas de Derreteiramente Combine Calor Intenso com Destreza Psíquica para usar um ataque que é difícil de deter Habilidade Relatório Mental do Mewtwo, isso recupera incrível carta de apoiador Soldadora Para que você não pare de abastecer os seus Pokémon do tipo Fogo Não necessariamente a carta Soldadora, viu? Aqui eles ilustraram de uma forma assim, mas ele pega qualquer apoiador da pele de Descarte Incineror continua adicionando Lenha Fogueira com baralho temático Batalha Mental Show? Então é isso daí, tá aqui o nosso Mewtwo em alto relevo Vamos agora começar a abrir o deck, eu vou abrir detalhadamente o deck do Mewtwo Depois eu abro o deck do Zero Hora O conteúdo que vem dentro desses decks extra, eles são idênticos, tá? Então eu vou mostrar apenas de um pra vocês Temos aqui o Sr. Mewtwo Tá aqui uma carta que dentro da coleção ele vem sem holográfico, tá? Aqui essa primeira versão do deck ele vem com esse Holofoy cristalizado 70 de dano aí, não é afetado por efeito no Pokémon Ativo do Porente E aqui um código pra você ganhar esse deck inicial na sua conta do Pokémon que seja online Também vai ser uma baita forma de você aprender a desenvolver melhor a sua jogatina com esse deck Pokémon que seja online que é um jogo gratuito aí pra celular, pra computador Então fique à vontade aí pra buscar essas informações Até no Google mesmo, você vai conseguir achar na sua Play Store, na Apple Store Você vai achar tudo Moeda do Mewtwo, que linda moeda do Mewtwo Tá? Um roxo bem bonito Achei bem da hora Putz, até pela moeda, né cara? O deck do Mewtwo é o deck do Mewtwo, velho O outro... Sério, só se você precisar muito mesmo dele Temos aqui Charizard, Exhiram, Melmetal O que há de novo na expansão de Sua e Lua? Tá explicando aqui os Pokémon GX A ideia do Pokémon aliado, que são dois Pokémonzinhos As Ultra Criaturas e Regras Especiais pra Pokémon GX Sempre muito bom isso daqui Pra galera que todo dia eu recebo um comentário Putz, faz muito tempo que eu não jogo Pokémon CG Saudade de ver seus ídios e tal Cara, isso aqui pra você Essa leitura aqui é muito proveitosa Aqui nós temos o set list completo da coleção Todas as cartas E aqui nós temos a menção do Monkey Jalola Que eu não consegui ver nenhum ainda Tirar nenhum Todas as obras Onde você pode ir marcando o quadradinho Que as coleções que você já tem Pode te ajudar em quesito de coleção, né? Aí dentro de cada também vem um livrinho Esse livrinho é igual Porque vai vir aqui a parte do Zero Hora Que tá ensinando você a jogar Estratégicamente com o baralho do Zero Hora O que o deck quer que você faça Tá explicando o ataque, a habilidade O Red Gate, o Meow O que cada cartinha pode fazer dentro do deck E do outro lado Temos o panfleto explicando a estratégia do deck do Mewtwo Tudo em português Muito fácil o acesso, viu? Então pra você que quer aprender a jogar Pokémon CG Vai começar a jogar com algum amigo Vai começar a jogar com o namorado Com o namorado, com o pai, com a mãe A pessoa mais experiente no jogo Eu recomendo que fique com o deck do Zero Hora E dê o outro deck do Mewtwo Pra pessoa iniciante Aqui nós temos o livro de regras Playmatch Isso aqui é difícil mostrar Mostrar aqui pra vocês na outra câmera Que vocês vão ver que o negócio é meio gigante Tá aqui o Playmatch com Zero Hora Mewtwo É um Playmatch bem simples Mas bastante auto-explicativo Ele te dá algumas colinhas aqui Sobre o que você tem que fazer no turno Comprar cartas e tudo mais Lugar onde colocar o Pokémon ativo Os lugares Pokémon do banco Pílios de descarte, o baralho Aqui onde ficam os seus prêmios É um bom inicial Rapidamente você já vai aprender tudo E não vai precisar nem colocar as cartas aqui em nenhum lugar Você já vai saber o que está acontecendo aqui Então é algo muito bom Aqui nós temos os marcadores de dano O marcador de condição especial E os marcadores Poxa, eu mostrei aqui do Playmatch Quero mostrar do outro lado Perdão Do outro lado do Playmatch Você virando ele Você tem as regras básicas do Pokémon do CG Tudo bem? Nesse jornal aqui A regra completa Tudo bem? Aqui tem tudo Condição especial O que você pode fazer O que não pode fazer Todas as regras básicas estão aqui Também em português Uma leitura bem rápida Que você vai pegar, ó Bem de boa Bem tranquilo Confio totalmente em você aí Tá aqui o meu GX saindo Aqui o marcador GX aliado Marcador de dano Marcador de condição especial Envenenamento Queimado E agora vamos para o deck, né? Ele vem nessa deck boxinha aqui Ele cabe aqui dentro Só enquanto as cartas ainda não estão com sleeve Depois que você colocar sleeve Não cabe mais Vamos mostrar aqui Carta por carta E você vai ver que esse deck aqui Ele é bem interessante Vamos lá Focô Temos aqui energia de fogo Fogo, fogo, fogo Já dá nova Toracate Lili, ó Carta excelente, né? Usada aí em todos os decks praticamente Pescador muito bom também E vão vir quatro Locker Mais uma Lili Torturator Soldadora Aqui, ó Primeiro grande diferencial desse deck Vão vir duas cópias aqui Salandite Darmanitan Litten Cynthia Primeira Cynthia aqui Muito boa Temos o segundo Mewtwo Lembrando que o primeiro É aquele holográfico No deck Então vem dois Toracate Substituição Incineror Mais um Rib Torturator Salazar Olha lá Uma vez grande Uma vez de jogar Você pode descartar uma carta de energia de fogo Da mão se fizer isso Compra três cartas Isso daqui é muito forte Tá? Mas muito forte mesmo Mais uma Soldadora Mais um Rib Miau Darmanitan Tantra Racket Mais uma Salazam Pescador Rib Substituição A segunda Cynthia Que já deixa qualquer um dos decks aqui valendo muito a pena E finalizando aqui Essas são as 60 cartas do deck de Mewtwo Beleza? Deck bom Deck bom Os decks eles passaram a ter cartas Dessa vez eles melhoraram um pouco mais na linha de apoiador Muito apoiador E apoiadores significativos, né? Infelizmente esse deck aqui é o único que tem uma temática de fogo Foram o único que eles conseguiram colocar a Soldadora Se tivesse colocado a Soldadora nos dois decks Teria sido incrível isso daí também Agora vamos para o Senhor Zera Hora Zera Hora aí Vamos ver como é que Na mão aqui mesmo as 60 cartas do deck Vou abrindo na frente de vocês Mas vocês sabem já Que O produto ele é praticamente a mesma coisa, tá? Tá aqui o código para você ganhar o deck do Zera Hora Um oferecimento da Playground Foucault Muito obrigado Tá aqui a carta do Zera Hora Com um foil exclusivo do deck Esse foil cristalizado Ele bate 20 E descarta uma energia especial do Pokémon ativo Depois ele bate 50 vezes Descarta todas as energias ligadas a ele E causa 50 de dano para cada carta descartada dessa forma Bem bonito aí o Senhor Zera Hora Tá aqui a caixinha dele Aquele manual das coleções e mecânicas Aquele manual da estratégia básica de cada deck Tá aqui o Playnet com as regras básicas do jogo Os marcadores de dano De condição especial e de GX E aqui temos a moeda Putz, a moeda, velho A moeda do Zera Hora é bonita também Mas, cara, a do Mewtwo é a moeda do Mewtwo, né, mano? Respect, né? Entre Zera Hora e Mewtwo aí A moedinha do... As duas são bonitas Mas, cara, a do Mewtwo é icônica demais É muito nostálgica Bem bonito aí É um bom negócio aí pra você colecionar já Deixa eu cair aqui, a moeda acontece Na maioria das vezes Vamos agora dar uma passadinha aqui Pelo deck do Zera Hora Essa caixinha aqui é boa pra guardar as cartas Sem sleeve, viu? Depois que você coloca sleeve aqui, protetores nela Ela já não consegue te mostrar isso tão bem Aqui pra você que joga de deck elétrico Você já vai ter todas as energias elétricas Da coleção nova, viu? Porque... Vem 20 aqui, né? Então você já vai ter 20 energias elétricas É muita coisa Temos um Locker Substituição Magneton Doodle Ratgate Ratata Línea Carta boa Pescador Carta boa Rib É bom em decks iniciais Cintia Pra fazer valer a pena Então Fisk É algo talvez interessante Pode ser um diferencial na batalha com Desses decks aqui com alto dano, né? E dando apenas um prêmio Uma carta mais fácil de ser montada Rib Magnezone Magnezone aqui é o com habilidade Que você pode ligar quantas energias você quiser Elétrica da sua mão Então vem dois dele aqui nesse deck Algo interessante aqui Juntamente com o Pescador Pra você fazer o ataque do Zera Hora Ser algo mais rentável Tá aí Locker Magneton Mais uma anilha Magneton Locker Raticate Rib Pescador A segunda Cintia Ratata O segundo Stamfisk Locker O segundo Magneton Rib Dodril E é isso Basicamente se você comprar duas unidades desse deck Se quiser montar apenas um deck Troque tudo que for em color pelas partes elétricas mesmo Vai dar uma baita consistência pra você Já vai ser melhor Mas são decks interessantes de você jogar Eles são sempre equilibrados Eu vou tentar fazer um desafio de deck temático Convidar algum youtuber amigo Talvez por exemplo um Camaleão Alguém não tão acostumado com o card game Pra gente ver como essa pessoa reage Jogando pela primeira vez um card game Então se você é inscrito também lá no canal do Camaleão Já deixa um recadinho lá nele Fala Camaleão grava um desafio temático Conte o Sun dos decks iniciais Só em Lua 10 Que a gente já tá conversando sobre isso E a gente muito em breve já deve chegar num acordo Tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado da minha review aqui sobre os decks Só em Lua 10 que vocês tenham gostado dessa coleção no geral Eu acho que é uma coleção bem boa Ela vai dar um meta changer bastante aí no formato E já é a coleção que é válida no regional de São Paulo Então vai ser um grande torneio nosso aqui local Muito provável o maior torneio que a gente vai ter aqui na temporada Então é isso Não esquece de deixar o seu like Se você quiser comprar esses produtos da Sol e Lua 10 Sempre o site da Playground Tá aqui na descrição desse vídeo Dá uma forcinha lá Uma moral Te garanto que não vai ter problema nenhum com compra online Compra digital Playground 100% confiável E você ainda pode utilizar o cupom de desconto TILSUN Tem o S&M pra ganhar 5% de desconto lá Beleza? Então tamo junto galera Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E virou o feat dos brothers pra encerrar Tamo junto Valor demais hein Woo!